Sim, isso infelizmente é verdade e é realmente uma consequência da nossa sociedade, que eu muitas vezes chamo de sociedade dopamínica, que é uma sociedade que busca a valorização constante, o merecimento constante e aquela injeção de êxtase e prazer imediato. Então a gente já não busca ter relações duradouras ou mesmo às vezes projetos duradouros, porque o prazer está a muito longo prazo. Nós queremos o prazer agora, nós queremos ter agora o reconhecimento, queremos ter todas aquelas pensões e todos aqueles prazeres e êxtases agora. Não temos capacidade de adiar esse prazer. A experiência do marshmallow, que eu já contei várias vezes, dita muito isso. Quando é que nós conseguimos, até quando é que conseguimos reservar esse prazer para ter mais prazer ainda?